E aí galera, sejam todos bem-vindos mais uma vez no meu canal. Galera, lembra daquela infância, vocês que não teve infância? Vamos relembrar aquela infância quando a gente fazia aqueles brinquedos de papel. Eu vou mostrar aqui pra vocês como se faz um mocego. Um moceguinho, gente, é feito de papel. Sandro, sabe fazer, Sandro? Sei não. Eu vou ensinar a vocês como se faz. Não, não mostra o rosto não. A gente pega o papel, galera. Vamos enrolando direitinho. Vira. Você vê as pontas bem igualzinhas. Vira a ponta, se abaixa. A ponta de baixo pra cima. Do outro lado também. Pronto, galera. Aqui está nosso moceguinho de papel. Agora eu vou testar pra vocês. Vou mandar aqui meu primo Alessandro fazer o teste. Vamos aqui pra rua. Vamos lá, Sandro. Pronto. Testa aí, Sandro. E assim não valeu, né? Vai. Vocês que tiveram infância, né? Tá lembrando aqui. O tempo bom. Sacode de novo. Sacode de novo. É a última vez. Vai cá assim, ó. Vai. Show, né? A última vez. Pra finalizar. E é isso aí, galera. Se gostou, comentar aí. Deixe seu like. Pra quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. E foi isso, galera. O vídeo de hoje. Valeu.